Em Paracatu, na manhã de domingo, dia 15 de maio, a polícia militar foi informada através do 190 que um suspeito havia furtado o veículo Peugeot Model 308 Corsisa no bairro Bela Vista e que havia no seu interior uma criança de 3 meses de idade. Diante das informações, imediatamente todas as equipes foram nacionadas e durante o deslocamento uma das equipes deparou com o veículo denunciado saindo do bairro JK e adentrando a BR-040. Os policiais tentaram interceptar o veículo, contudo o condutor desrespeitou a ordem de parada tendo os militares conseguindo efetuar disparo de arma de fogo no pneu dianteiro do veículo ou furando contudo mesmo assim o condutor conseguiu acessar a BR-040 fugindo do sentido a Brasília. Todas as viaturas do turno iniciaram o acompanhamento do veículo pela BR-040 e durante o mesmo foram realizadas várias tentativas de abordagens. O condutor do veículo, por diversas vezes, jogou o carro em fuga contra as viaturas colocando em risco a vida dos militares, dos usuários da via e também da criança de 3 meses que estava no interior do automóvel em fuga. Os policiais militares, no intuito de evitar o sequestro da criança e também que um...